Fala pra mim, você já conhece o NoPing? É o software que eu utilizo pra poder reduzir o ping de todos os meus jogos online. World of Warcraft, Black Desert, Final Fantasy, Lost Ark e muitos outros. São mais de 600 jogos que o software dá suporte. Acesse o link na descrição. Cara, eu vi um cara que tava perto de mim, mano. Ele chegou, transformou em lobisomem, safado, saiu andando. E eu fiquei, caralho, que loucura, véi. Olha aqui, me adiciona aí. Que boa. Só colocar aqui com lobisomem. Aqui tem outros dois. Eu tenho um personagem que é o lobisomem e eu tenho um que é vampiro. Ah, da hora. Não, por enquanto só o lobisomem mesmo. Lobisomem já é... É que assim, deixa eu ficar direto. É que o vampiro demora demais pra evoluir a skill 3 de vampiro. É a árvore de habilidade do vampiro. O vampiro demora muito. Aí com o vampiro eu não liberei pra morder os outros aí. Ah, pode crer. Aí com o lobisomem é mais rápido pra liberar. Porque com o lobisomem você vai upando a árvore conforme você mata. Ah, o lobisomem você vai matando os caras e vai upando então a árvore. Isso. O teu lobisomem ele é uma árvore separada. Vampiro não é separado. Vampiro você pode ser... Você pode mesclar. Entendi. A habilidade de vampiro com a habilidade normal de arma, de classe. Pode crer. Lobisomem é o R. Beleza. É o R. Que vira o lobisomem. Beleza. Aí eu viro o lobisomem e eu saio batendo em todo mundo e GG. Exato. Entendi. Entendeu? Entendi. Mas aí, por exemplo, quando eu for jogar de lobisomem, eu vou... Eu não upo o meu personagem. Eu vou upar como lobisomem, então. Isso. Na hora que você virar o lobisomem, você vai upar a skill 3 do lobisomem. Entendi. Que é o seu K. Não, safe. Safe demais. Você vai upar ali. Só que é rapidão. Nível 10, tu maximiza a árvore do lobisomem. É tranquilo. Já era. A skill do lobisomem é da hora? É. É um pulo. É um jump que você dá no cara. É um rugido. É da hora. Tipo, é uma... O lobisomem, ele é um híbrido de... Ele pega um berserker, por exemplo. Entendo. Milizão da porra, né, véi? É. Ele tanca pra caralho e dá dano pra caralho. Nossa, demorou, mano. Nossa senhora. Logo, pelo amor de Deus. Me morde. Já estou aqui, já. Qual que tal? Me adiciona aí. É arroba hooligans. Um H-U-L-I-G-A-N-N-S. É tudo minúsculo? É o H só maiúsculo. H-U-L-I-G-A-N-N-S. N-N-S. O H-U-L-I-G-A-N-S. Lobisomem, só achando um player mesmo que ele é lobisomem? Não, assim... É que atualmente... Atualmente é só assim que o pessoal faz. Vai no templo mesmo, que é onde o pessoal fica se... Fica lá, tá ligado? Beleza. É o ponto de encontro. O templo é o ponto de encontro da galera. Aí você vai lá e fica um tempo lá. Aí quem tiver com a mordida livre, o cara chega lá e morde. Ah, tá. Mas aí quando... Mas antigamente, antes de ter muita galera de lobisomem, ou seja, o pessoal tinha que esperar a lua cheia, à noite, no jogo, e até o ponto de spawn do lobisomem, do lobisomem NPC normal, criatura lobisomem NPC normal, pra poder pegar a infecção. Pode crer. Pode crer. É um trampo bem mais violento. Ah, mas também em questão de lore era bem mais da hora, né? Agora tá facilitado. Mano, olha aqui, eu tô aqui, mas eu... Como a gente não tá em... Aqui, você. Deixa eu... Deixa eu... Pra quem paro aqui, aqui, de tudo. A gente tem que entrar no grupo, tá aí, né? Beleza. Aí é boa. Só que eu ia me achar mais fácil. Então, beleza, fechou. Vamos lá no templo lá. E esse personagem seu, ele é o quê? Ele é um sorcery, só que eu tô puxando ele um sorcery estamina, porque ele é lobisomem, né? Aham. Ah, e vai combar certinho então comigo, é, porque eu tô puxando estamina nesse boneco aqui. Arqueirinho, pá. Só que você tá puxando arqueiro, né? Mas é, então... Não vou falar que o lobisomem é ruim em parqueiro, mas assim, o lobisomem, ele é bom você ter uma arma em cada mão, também. Aham. Porque você bota o quê? Os encantamentos que você bota na arma, você pode colocar, por exemplo, uma arma da mão direita dando dano de choque, enquanto a arma da mão esquerda dando dano de gelo, por exemplo. O lobisomem vai ter o mesmo efeito. A mão direita do lobisomem vai dar dano de choque, a mão esquerda vai dar dano de gelo. Mas então, outra parada, eu tô... A minha secundária que eu tô upando aqui é uma espada de duas mãos, mano, eu posso mudar pra um... Tá ligado? E aí continua sendo estamina. Sim, você vê, entendeu? É que como eu falei, a build do lobisomem, ela é separada, ela é o R. Aham. É que eu tô o R, você muda a sua build. GG. Só que eu falo assim pra questão de bônus de dano, entendeu? Ah não, beleza. Eu tô aprendendo essa questão ainda de... Não, isso aí, não esquece de cabeça, que a questão de build eu também tô perdidado. Da hora, mas o jogo é bom demais, mano. Cada hora que eu jogo esse game aqui, eu fico espantado com os mapas, tá ligado? E isso que eu tô só no jogo base ainda, velho. Tô só passeando pelos lugares ainda, pra você ver aqui, a vegetação, o negócio é tudo da hora. Não, não. É muito RPG. Não esquece de cabeça isso aí, não. Aproveita o jogo base. As DLCs são poucas, mas vale a pena pegar, viu? Não são... É, não são todas, não, o quê? Não são todas, não. E deixa eu aproveitar e tirar uma dúvida contigo. Você acha que vale a pena pagar aquela mensalidade lá, pra você pegar as coroas e liberar os bagulhos, olha que louco, ou pegar e comprar as expansões de uma vez? Então, cara, assim, a mensalidade, o pessoal pega ela bastante por causa que se você apertar o i, tá vendo que tem ali em cima itens e tem uma bolsinha do lado, a Crapet Bag? Ah. Então, o pessoal paga a mensalidade é mais por conta da Crapet Bag. Beleza. Uhum, pra ter mais espaço, né? De craftar, exato, pra ter mais espaço. Aquela Crapet Bag é só pra material de craft. Pode crer. Entendeu? O pessoal pega mais por causa disso. Mas a questão de DLC, DLC é bom você pegar uma ou duas ali só pra ter um conteúdo a mais. Entendi. Uma DLC que eu recomendo você pegar é a de guildas. Esse libera a Dark Brother Hood, que são guildas pra fazer gold. Ah, tá. Bem pensado, mano. Isso aí. Beleza. Na hora que eu te morder vai aparecer alguma quest aqui, tá? Beleza. Esse ponto aí. Tá boa. Uhum. Nossa senhora, mano. É isso, teu bagulho. Apareceu, apareceu. Read. Open scroll. Keep reading. Close scroll. Vai no portal e vai na fé. Nossa, aí sim, mano. Que louco, velho. E de quanto em quanto tempo que libera a mordida? É a semana, cara. Ah, tá. Que nem te mordi agora. Só no sábado que vem eu vou poder morder outra pessoa. Entendi. E sempre tem gente procurando pra ser mordido contigo ou não? Ou é safe? Comigo nem tanto, mas como eu falei, tipo, é só que vive esses templos assim, tá ligado? Aham. Que vai ter nego esperando pra ser mordido ou já vai ter um obisómino esperando alguém pra morder. Ah, os caras já ficam na coisa ali. Apareceu um maluco aqui. O cara é bem de boa. Escute as suas palavras. Tá, beleza. E os tributos. Caralho, a voz do bicho é louca, mano. Olha lá, agora você comentou, ó, você vê no chat da zona, você vai ver o pessoal perguntando, ó, alguém tem um lobisomem aí? Não, os caras perguntam, né? É porque é um conteúdo da hora, né, velho? É, mano. E também o lobisomem, a passiva de ser um lobisomem, você ganha. E aí, ó, por eu ser um lobisomem, eu dei um pra dentro. Agora, experimente meu poder. Não, eu tenho um bônus violento de defesa, de... Caralho, viado, olha isso! Ah, meu lobisomem não ficou tão bonito não, mas... Nossa, aperta o shift e ele dá um... Ótimo, agora experimente meu poder. Loucura, mano. Não despegue seus pés. O cão de lago nunca... O que eu preciso de fazer de novo? Ok. É isso, eu venho aqui, ele me dá o poder e eu vou embora. Não, você vai ter que fazer uma missão, que é caçar, aí o bicho... O bicho pra você deve ser qualquer um. Pra mim veio o mamute. Mas tá aqui dentro desse... É, aí dentro. Isso, aí dentro mesmo. Você vai ter que caçar o bicho no recinto. Só que é um bônus tipo oferenda, tá ligado? Você vai ter que entrar na matiga. Pra matiga, você quer aceitar, você tem que caçar uma presa, entendeu? Nossa, já... Só pra dar uma lore. Entendi, nice. Mas aí, eu matei um bicho ali, mãe. Não, fica tranquilo, o bicho que você vai ter que matar, ele vai ter uma... Uma bordinha roxa na vida dele. Ah, tá, eu tô treinando minhas habilidades. Cara, é da hora virar um lobisomem, ó. Um arpia aqui. Ele é rápido, né, velho? Puts, grila, mano. E outra coisa, eu não posso entrar nas cidades com a parede de lobisomem, né? Senão os NPC vão... Virar crime. Antigamente não, tinha uma interma de boa. Agora eles arrumaram o seu sistema de crime e tal, aí... Aí agora você vai ter que virar lobisomem numa cidade de crime. Antigamente nem foi. Entendi. Tem um mamutão aqui, mano. É, ele que você vai ter que matar. Você apanha, viu? Cuidado. É, então. Tomar o frontal dele aqui, o bagulho é louco. O jump... Cara, o jump do lobisomem é louco demais. Isso é doido. Ah, resetou, fuck. Ah, não, morreu. Complete. How to summon your pack. GG. Nossa, e vem a matilha aqui agora. É, aí... Você come do mamute. Aí você volta lá, fala caixa, tá? E pronto, aí você libera os critérios. Aí você libera o werewolf mesmo. Oh, yeah. Listen to não sei quem. Só voltar com o cara lá, né? É, caixa status. O cara... Na frente do cara vai ter uma status. É o que eu falo caixa status. O mapinha aqui legal também pra eu poder fazer isso aqui. Pô, que louco, velho. Da hora demais. A hora que eu mostrar pros... Tá ligado quando você desloga e seu amigo fala Nossa, falou, até amanhã. Aí você vai jogar com ele de novo, Você tá com uma forma de lobisomem. Fala, caralho, como é que você pegou isso, velho? Fala, mano, tava... Tava aí. Doideira. Mas o Necro, ele vai puxar o vampiro. Pode crer. Eu tenho certeza. É o que faz... É o que mais combina com a build dele, né? É, não, ele ficaria da hora. Da hora mesmo. É bom, tá ligado? Um vampiro... Imagina um vampiro e um... E um lobisomem trabalhando juntos, cara? Totalmente contra as leis da natureza, né? É, se bem que na lore mesmo, os vampiros... Não que ela manda os lobisomem, mas os lobisomem são uma espécie de guarda dos vampiros. Pode ir. Na lore do jogo. Aham, entendi. Eles trabalham junto mesmo. Mas sim, sempre tem as brigas. Agora eu aperto R pra eu poder transformar? Ah, não, ah, não. Eu tenho que... Não, não. Pera, pera. É, você tem que trocar a skill. É, eu tô com ele. Trocar. Aí é lá na opção do world. World. Aí tá lá. Werewolf. Werewolf. Puta merda. Adeus. Nunca mais vou usar urso. Alô, urso. A transformação dele é da hora. Nossa senhora, já foi insta. É insta. Caralho, eu vou comer seu urso. Ah. Uma ideia, uma ideia que a gente deu também, Rodrigo, é que tipo assim, a transformação é temporária. Ah. Ela não é permanente. Conforme você vai ficando nela, que a pouco você... Você tá vendo que ia aparecer uma barrinha embaixo da sua estamina, né? Pode crer. Então, essa barrinha aí é o tempo que você fica transformado. Nice. Aí pra você aumentar esse tempo, você tem que matar e devorar a sua presa. Não, beleza. Aí você vai aumentando o tempo. Eu não tenho skill. É, não tem. Você vai ter que inicialmente matar os bichos na mão mesmo. É, já deu ruim aqui então. E aí devorando. Se você mata o bicho, vai devorando. Entendi. Foi matar o bicho e... Então, o esquema é morder os cara e comer. É, matar e devorar. Só que é assim, você mata na forma lobisomem pra você ganhar pontos na árvore, entendeu? Beleza. Não, da hora. Você vai ver lá. Vai cá, word, werewolf, tá lá em cima. Você tá um... Aham. Aí você coloca uma outra em cima, lá fala, né? Que é o quê? 25 pontos. 0 de 25, não é? Aham. Então, aí cada um que você matar, é 5 pontos que tu ganha. Caralho, muita coisa, véi. Aí tu pensa, aí cê vai. De 5 em 5, tu vai upando a árvore de lobisomem. E as skills... E as skills cê vai vendo. Não, da hora. E tem aqui, ó. Só a... As passivas dele da hora. Aumenta a estamina. Ataques pesados. A Blood Moon é a que você pode morder outra. Ah, tá. Blood Moon, da hora. E aí cê utiliza essa... Cê clica nessa habilidade aqui pra você morder outra pessoa? Não, quando ela tá disponível e você vira o lobisomem, vai aparecer o X, que é o Devour. Ah, já era. Aí cê vai e morde. Mordeu, cara. Pô, que louco, mano. Agora eu vou sair distribuindo mordida pra galera do canal. Fechou. Botar uma filinha aqui. Quem quer uma mordida, já era. Ô, Dio, brigadão mesmo, véi. Que loucura. Não, não, tranquilo, véi. Eu já tava tipo, pô, mano. Tô conversando com o Rodrigo já faz um tempo. Ele não me respondeu. Pô, é mesmo? Vou dar até amanhã. Até amanhã e noite pra ele morder. Porque senão eu não posso ficar segurando. Sorte que cê me falou mesmo, cara, que eu tinha até esquecido dessa fita, cê acredita? Nossa. Tinha até esquecido. Nossa, mas... É que eu tinha... É que eu tava pensando, é que assim, cê tem liberado a mordida, cê vai lá e morde, mano. Cê não pode ficar segurando. Pode crer. Porque vai que o cara muda o sistema de mordida depois, entendeu? É, então, não. Isso aí cê tá certo mesmo. Cara, eu queria até mordida aqui pro lobisomem, mas demora muito o CD dele, né? Carregar o skill da ultimate é demorado mesmo. Então, mas conforme for passando o tempo, vai ficando mais rápido a transformação ou sempre vai ser esses... Não, esse tempo vai ser sempre o mesmo. Só que assim, cê tem umas passivas que te ajudam a regeneração de ultimate, né? Ah, então beleza. Isso é uma coisa que os caras... Que eu acho que o necro vai te ajudar depois também. Tem o negócio de poção que aumenta a regeneração de ultimate. Ah, isso é bom, mano. Tem umas passivas de armas também. Pô, tem... Se você ver uns... Você vê que tem que estar spamando ultimate direto, entendeu? Ah, é isso. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Demorou então, assa. Já sou bem lobisomem. Fechou. Meu querido, brigadão mesmo. Eu vou dar uma deslogada aqui. Depois eu vou voltar, porque eu vou dar um pulo lá no centro. E aí depois eu vou começar a upar já meus lobisomems. Tranquilo. Gravou, pessoal? Porra, galera. Não esquece de se inscrever no canal aí. Tamo junto. Valeu, Diô. Obrigadão, mano. Tamo, mano. Tranquilo. Top demais. Valeu, hein, meu parceiro. Vou upar meu vampirão agora lá. Fechou. Demora, hein. Árvore de vampiro demora, hein. É chato. No próximo personagem meu, eu vou fazer vampirão pra ver. Pra fazer o teste. Você faz o vampirão. Valeu, mano. Tamo junto.